E salve galera, beleza? Voltamos exatamente onde a gente parou, em The Pirate's Graveyard Vamos continuar aqui onde a gente parou, sem perder tempo, vamos pra Memories of Turquoise Continuar aqui, a gente vai ter que procurar o tesouro que tá aqui dentro, hein? Vambora, eu pretendo fazer tudo que tem aqui, galera Eu pretendo sair daqui de The Pirate's Graveyard com muito dinheirinho Vambora E vamos usar o nosso personagem Azelstan Bastante Ah, beleza Aqui só tem esqueleto Qual elemento que eles tem Tudo gelo Ok Vamos lá Ai você Ai você Ai Jolini Alguém com fogo precisa vir Robberinho Preferência o Robberinho E tirar o Danny Não, deixa o Danny vai Deixa o Danny Tira o Canopus Coloca a Valkyria Pronto GG galera Memories of Turquoise Será que o dinheiro que a gente vai encontrar é um baú de dinheiro mesmo? Ou é só parte da história? Será que terá um tesouro? Tomara Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, galera Eu tenho esquecido de pedir pra vocês Embora eu saiba que vocês sempre dão like no vídeo Descer aqui Vamos lá, Robberinho Danny Sobe aqui O Danny Lord Parece ser uma classe legal Não é tão forte Quanto eu pensei que As skills que ele ganha são bem Skills de suporte Mas é um personagem bom Vou vir até aqui Impedir os esqueletos de andar Vamos descer com esse personagem aqui Pra gente poder dar livrada nos inimigos Nossa, que tristeza os inimigos Inimigos não tem pontos pra bater na gente E Dar um tiro nesse Ih, não dá pra dar tiro não Aqui dá pra dar A Valkyrie vai lá na frente Vamos pegar a MP com ela Pronto Pegar o Ministério Público aqui A gente tem que Cara, eu tenho medo dos Undeads entrar São Undeads, mano? É tipo assim Eu acho que os esqueletos aqui Não contam como mortos-vivos, né? Ih, agora que eu vi, mano Os esqueletos aqui Não contam como mortos-vivos Faz um tempo que eu não Eu não tava vendo isso Come Vim até aqui Vou me bufar Quem bater em mim Vai levar, mano Toma Ih, 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 ih O cara tá em outro nível, mano O Robirin tá em outro nível, meu bom Dociza Beleza Beleza Tome Vamos vim cá pra frente Tá livrada no bicho Pegar o loot Pegar o loot Na cara, Valkyria Acho que eu consigo matar esse inimigo aqui Morto Quanto menos inimigo Mais fácil fica de pensar uma estratégia Não sei se vocês já perceberam isso Enquanto vocês jogam jogos de estratégia Mas é mais ou menos assim, galera Quanto mais inimigo, pior fica Exorcismo Exorcismo Beleza, vamos vim pra cá Vai dar pra partir pra ofensiva agora Não vier de ficar só Só no tirinho aqui Nossa, não vai morrer Ficar com a vida baixa, mas vai morrer Vai tomar Engraçado Vou me curar e vou vazar daqui Na real Vamos ficar aqui atrás dela Bater nas costas 100% de crítico Tome Vamos finalizar esse cara aqui Pronto, chega Quero que você não vai morrer Toma, ruinei E foi Ele se foi Remando o shot Do espiritinho Nossa senhora So much damage Tá, vamos lá Cara, não morreu, mano Pera aí Vou morrer agora Topamos a vida do Danny Só vem item ruim aqui, galera Só tem item ruim neste lugar Talvez vou exorcizar os fantasmin Pronto, tá dando tudo certo Não tenho como atacar ninguém Vou pegar luz Merda Só item ruim Putz, esse bicho é de água, mano Pera aí Volta com a Valkyria Aqui não Sai fora Pronto Pronto, próximo turno Eu mato esse bicho aqui Toma aquele tirão de revólver Ah, vou pegar luz Não pega nada não Só tá vindo item ruim Vambora Dá ela Hum, bateu na pessoa errada, irmão Bateu logo na Valkyria Nossa Minério Do nada o minério no chão Certo Pera aí Vim Rampyria E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos buffar os aliados aqui Com dano físico Pronto, tá buffado, vai matar agora Ou não, né? Pelo menos metade da vida já foi Beleza, matamos esse aqui Batei em mim, vem caveira É, bateu no Donald Beleza, finaliza Correu Easy Beleza Pra cá não tem nada Nem abriu o lugar Vamos vir pra Wander's Hollow então Vamos ver o que tem aqui pra gente enfrentar Caramba, só tem bicho aqui Foi o elemento dos inimigos Água e gelo de novo Seguinte Bora Sai Cadê o nosso Beast Bane Ok Eu vou tirar o Rodolun E vou deixar o Lenar Ele dá dano de choque Só por isso Bora E o morto-vivo era esqueleto sim, né? Embora não tivesse escrito em cima dele Que ele é morto-vivo Passa Eu acho que eu vou passar o turno, na moral Vou deixar que os inimigos venham pra cima Opa Vou pegar o crítico Passar Ai, tomei pedrada Tá, eu não vou andar Não vou fazer nada Passa Deixa eles virem pra cima Tiro Passa Beleza Cara, pra cima deles Proteger o nosso dragão no próximo turno, né? Vou deixar o nosso dragão morrer Passa Passa de novo Bater Nossa senhora, cara É muito dano Fallen Blade Se me bater, vai morrer Donalto vem aqui Donalto vem aqui Cara, o Donalto não precisa vir aqui não Ah não, ó Mas eu curei Vamos descer um pouquinho Como sempre O nosso mago Ele é um inútil, né? Ah Ah Ok Ok, tamo bem Tirando o bichinho aqui Vou pra baixo I don't wanna die Morreu Topamos Topamos a vida do pirata Pra cá Será Será que eu consigo executar esse polvo aqui? Será, 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 será 1.400 Cara, vou atacar mesmo assim 1.100 No próximo turno eu acabo com ele Tô com 80 de De dano Mas aqui no próximo turno eu mato ele Droga Ele me deu um false strike, mano Vou dar menos dano O que a gente pode petrificar aqui? 51% 160 Caramba, cara Acho que dá pra petrificar Vai gastar muito, muito, muito Muita magia Na real, vamos petrificar esse bicho aqui Vamos ver se funciona Putz Não consegui me petrificar Droga O nome do esqueleto é foda, galera Era poda Foda O nome do esqueletinho Rapaz, são esqueletos fortes Não são? Vamos pegar isso aqui Ufa Não conseguiu, né? Né, esqueletinho? Mistral vai silenciar Vamos silenciar Ah, deu mesmo Não acredito Ah, que droga Vamos lá Chariote Sacanagem comigo, velho Dá mistral nesse aqui Então Boa, caiu Filho da mãe, cara O que eu uso aqui? Vai, eu vou usar veneno nele Pronto O veneno vai atrapalhar um pouquinho Cara Vou atacar aquele esqueleto lá E o motivo de eu ter deixado a minha arqueira perto ali É pra ela bufar Ah, defendi Vamos lá Major heal Meu Deus Poison rain Olha isso, cara Eu até agora não matei esses bichos, cara Eles tem muito dano Chega 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 de polvo por hoje Caramba, cara Que bicho chato, cara Vou curar ele com o Medion Salve Esse cara aqui Eu até agora não ganhei a magia que eu queria Nossa senhora, avalanche Cara, acho que eu vou descer nesse negócio Nossa, vou bater nesse bicho aqui Tá de palhaçada comigo Porra Eu dei miss, cara Não, pirata não Ah, se fodeu Beleza O Robirinho tava com a vida cheia Quer dizer Tava com a vida cheia Vou reviver ele Cara, eu não sei muito o que fazer aqui Vamos pegar esse aqui Vamos pegar um alto skill Pra gente ter chance de ativar as passivas Boa Preempt ativou Vamos segurar Beleza Eu vou rebar Eu vou contra-atacar todo mundo que me atacar Todo mundo que atacar Meu personagem vai tomar porrada de volta Vamos vim aqui Nossa, olha essa merda, cara Meu Deus do céu, cara Ativo o tremendo shot Ah, finalmente Finalmente o meditate do cara ativou Dá nem pra acreditar, galera Eu fiquei horas aqui com o boneco sem a MP Palhaçada Jogo babaca Vamos lá Cura o Robirinho Corre pro canto Quatro centros Cara, eu vou dar um dano alto aqui Vamos lá Vai pegar só em um bicho esse dano Mas vai dar bastante Nossa senhora MP Vou pegar MP Vamos lá Aqui Pega Cara, eu não consigo matar esse maluco. Não acredito nisso. Meu irmão, ele não ganhou... Ele não foi com The Bust. Caraca, esse esqueleto é muito forte. Parece ser o esqueleto mais forte que tem aqui, cara. Caramba, mano. Caramba. é um ok por enquanto é desgraçado fez após o rende novo esse bicho é muito chato cara é o bicho mais chato do jogo até agora esse povo será que eu consigo matar ele agora será que consigo e morreu e não deu debuff cara esse esqueleto é é um rambo não é possível cara o esqueleto não toma debuff não toma nada caralho o que aconteceu aqui eu fui me curar eu fui me curado eu resisti meu deus do céu derrubaram o pirata e problema não vou ter que reviver o pirata não adianta eu não preciso reviver ninguém não uma boa eu posso matar esse cara aqui deixa eu ver morreu morreu vou reviver ninguém não meu deus foda não chega minha vez nunca agora chegou maluco 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 tá muito safe aí no canto né filho da mãe cara tá bom vamos lá vamos vir aqui vou segurar aqui mano o cara tá tipo no cantinho ali o limite do mapa o cara que o cara tá ele provavelmente vai matar a minha personagem tá pois vocês a essa o esqueleto aqui para não dar problema vamos curar ela aqui não vai adiantar nada não ela vai morrer mas vamos vir aqui pra cima meu deus o esqueleto é burro o esqueleto idiota cara o esqueleto o esqueleto atacou o maguinho criatura idiota mano o e o esqueleto o esqueleto eu vou usar esse bicho aqui eu fiz aqui também a marca a mãe de superman a loya ti vou pegar look pronto mais 15 de look eu sei se isso ajuda mas vamos pegar um pegar loya o dn não precisa mais e pronto acho que acabou vou matar esqueleto que vai acabar o eleto maldito e bate e foder bicho e bom agora só temos um caminho para ir e nós temos aqui boson of the sea god e depois aqui no final não peraí rumbling garden ah vamos eu vou limpar o lugar para galera antes que alguém pense porque ele não vai direto para lá eu vou limpar esse lugar aqui nossa tem um lagarto aqui com a pele vermelha é extremamente violento ele poderia recrutar esse bicho aqui e talvez eu não consiga recrutar não vamos só exterminar então botar o nosso mago neutro aqui vamos de não vou de beast tamer não poderia ir com beast tamer mas não vou não passar a sarah vamos pegar mais um healer vamos pegar dois healers na verdade ou seria muito exagero pegar dois e não pegar três ilas e um e um mago vamos pegar de olinica do vento vg oi e aí e aí ae cara quanto inimigo hein galera e aí e aí e aí e vão fazer o seguinte pronto ardent mender deixar no automático A beirinha a gente usa normal Mas os outros a gente deixa Vamos esperar, vai Ao invés de sair andando por aí Você também, Ardent Mander Um automático aí Ainda bem que eu não andei com a personagem Água não Pra cá Não pega lá, droga Vamos pra cá Meditate, aí sim, mano O mago de verdade, ele proca Meditate No começo Os magos do Paraguai Só vão ativar Meditate lá na frente Aí já era Até lá a gente já perdeu Nossa, vai pegar lá Caramba Caramba Caramba, eu tô com o Cornel Agora que eu vi Eu não coloquei habilidades no Cornel Sendo muito sincero Não ajudaria muito também E aí Claro Não 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 Vou arrancar a vida dele Antes dele chegar aqui, mano Não vou nem mover meu arqueiro Minha arqueira, no caso Tá paradinha ali O Donald não intriga nada, velho Ah, meu maguinho Imune a magia, velho Imune a magia, não Fraco contra magia, toma Ahn Eu posso mover você pra cá Vamos mover você pra cá pro canto Vamos estragar o inimigo no próximo turno 200, 200 Rapaz, tome Quero você aqui em cima, não Vamos pegar a skill trigger Pro nosso mago poder fazer alguma coisa 300 Bate nesse bicho, vai Cara, o lagarto vermelho parece perigoso, galera Lagarto vermelho parece que vai causar um estrago na gente Não Mano Olívia 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 Que isso, cara Olívia caiu no chão Vamos matar aquele bicho ali Vou dar a puta, cara Derrubou a Olívia Caralho, mano Ele foi direto nela Deu um tapa Derrubou Desgraçado Morre Cacete, cara Nunca vi um troço assim Estamos vivos Mano Mano, ter a Olívia viva Não vai ser tão difícil assim Agora Vamos A passagem dos caras Aqui 144 144 143 145 Vou ficar parado Vou ficar parado, mano O bicho se chama Adiga Eu lia Adidas Eu li Adidas Fazer o que? Ficar longe da beirada Quem a gente pode usar aqui? Vou curar o nosso amigo pirata Pronto Curamos ele Será que eu consigo empurrar o cara pra fora? Acho que eu não consigo Nossa, aí ele consegue No próximo turno eu vou poder empurrar ele pra fora Cara, essa mulher é maluca Acho que eu consigo matar aquele lagarto ali Jogar ele pra fora da plataforma Deixa eu ver Impossível Adeus Dei, parry Cara, isso me assustou agora, mano Petri Burst 100% Cara, vou petrificar esse cara aqui Não quero você aqui não, maluco Vou pegar o crítico pra mim Retrify ajuda muito, cara Vamos vir pra cá Vai tomar Vai tomar Nossa senhora Ai, eu tenho Petri Burst? Tenho 55 Nossa, por que o personagem tem tão pouca chance De acertar um Petri Burst? Vamos vir pra cá Bater nesse aqui, mano Aí a Yaris Pode matar ele Caso precise Sério, eu não consegui envenenar Cara, os lagartos são muito fortes, galera Será que eu consigo derrubar esse cara aqui? Ah, não consigo não Olha essa merda Tá, eu consigo derrubar aquele ali Vamos lá Vamos lá Vou derrubar esse aqui Morreu Boa Uso do cenário Como benefício Agora eu não posso cair Agora a gente tem um problema aqui Agora a gente tem um problema aqui, galera Caramba Agora a gente tá ferrado aqui Tá Deixa eu pensar aqui Vamos vir pra cá Toma Nossa senhora Matou a mulher Que babaquice Essa é ela Caralho Matou a mulher com Feitiço babaca, cara Olha isso Ressurrect bugado Pronto, receio a nada Meditate ativou Vou me curar, mano Caramba, cara Batei nas costas desse bicho aqui Pronto O vermelho O vermelho, galera Essa mulher é louca, mano A Olivia Tá Seguinte, galera Might Impact Empurra o inimigo Não empurra Cai Aí Tamo conseguindo Morreu Tamo vivo ainda Pegar isso aqui Acredito, galera Meu Deus Beleza Beleza Dá um dono alto aqui Carta de destreza Não Deixa eu pegar Cara Acho que é melhor Vamos brincar Vai Matar o maguinho O curandeirozinho deles 300 de dano Caramba Caramba, não dá dano Filho da puta Tomou duas porrada na cara Otário Seguinte, galera Caramba, é muito Pera Esse inimigo aqui É o que? É um healer Ah, eu vou direto nele Então É isso? Vamos direto nele Se ele voar Ele foge da gente O único jeito Tome Boa Boa, já cura quem precisa O cara voou, mano Mano, que otário Que otário, mano Ele foi pro lado do meu personagem Que vai bater nele Vou derrubar o vermelhão Ó Ó Ó Ó Ó Eu acho que é isso. Matar o esqueleto Toma aquele tiro pra ficar esperto Deixar de ser trouxa Acho que eu vou pra cima, cara Eu vou pra cima Vamos derrubar o vermelhão Deixar de ser trouxa Ah, mano Tô adorando derrubar esses bichos aqui, galera Tá muito maneiro Reduz a armadura Próxima porrada que eu te der Você vai tomar, otário Dois Cara, eu quero muito matar aquele bicho E... Vamos vir pra cá Duzentos Ahn... Trezentos e trinta e nove Porra, mas aí tá de sacanagem Vou usar Não morreu Droga, aí também não tomou debuff Mata ele Mata ele, mata ele Mata ele Boa Ahn... 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 Minha querida Olivia, não Toma no seu cu Velho Matou Olivia, cara Então vamos fazer o seguinte A gente tem que impedir a Olivia de morrer, galera Que matou ela O idiota que tá petrificada, não foi? Foi ele que matou ela Ele vai sair de petrificar e vai derrubar ela Ou não Quem foi que matou a personagem? Agora Será que vai acontecer de novo? Será, mano? Se acontecer de novo, vai ficar muito triste Deixa eu pensar aqui Caralho, eu acho que vão derrubar ela de novo, cara Vou ter que voltar um pedação da luta se fizeram isso Olha só Nossa, não derrubou Ih, foi azar o nosso ali E você, cara Onde está Onde está Onde está Algo Olha só A Que A A Que A Que A Que Vamos ter que bater o desgraçado agora Que ele saiu da petrificação Então a gente tá ferrado Vamos subir aqui e vamos acabar com esse maluco Tomar uma porrada Morreu, otário Caramba, o bicho tá imune a dano mágico O bicho da mãe, cara Não tem nada que eu possa fazer aqui Literalmente nada que eu possa fazer aqui, mano Acho que o melhor lugar pra ficar é aqui, parado Quase matei Nossa, não vai matar o ataque Matou Ranging Gale matou Beleza, tá todo mundo vivo Como deveria ser Matar esse lagarto aqui Morre Diabo Morre, diabo Vai embora daqui Não, dá pra matar o de lá da frente Toma Sem healer Sem cura pra você, senhor Agilidade Agilidade Não dá dano Corinna gale Rot 일단 Baga ano Música Guard Jag off Eu também Tô Jo Tô Tô Ne Tô Te Grita Ah, não gritou Droga Beleza Morreu Essa batalha não era necessária, tá? Dava pra ter descido Pelo outro lado Mas eu prefiro grindar completamente o local Aí a gente não precisa voltar aqui de novo Só se a gente quiser recrutar personagens Ae Bora Bóson of the Sea God Vambora Tá bom Só pode ir 10 personagens Nossa, tá cheio de espírito aqui, galera Dragão Fadinha Tá bom Espírito Espírito Dragão Vamos ver aqui Tudo gelo Dragão de água Ok Ahn Vou tirar um healer Vou tirar um healer, cara Não, vou tirar a Jolini, vai Tira a Jolini E tira um healer Esse grupo tá bom Esse grupo não tá ruim, não Vambora Putz, peraí Que merda Que merda, galera O que eu faço pra dar retreat Vamos dar retreat As habilidades do dragão estão erradas Era pra tá com habilidade pra matar dragão Vamos trocar aqui Tá pra matar fera Vamos lá Vamos lá Dragon Slayer E... Dragon Slayer E G Mesmo grupo Vambora Tira 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 E Tira Ahn Cara Vou deixar esses bichos Virem até nós, galera Vamos passar o turno Passa o turno Deixa que eles venham até nós A gente já deve estar perto do final Provavelmente Passa o turno Nossa, eu não dou dano em nenhum inimigo por aqui Por enquanto Talvez quando ele estiver mais próximo de mim Eu consigo dar dano E nele no fantasminha ali embaixo Nossa, tem um tiro O cara não ganhou nada Não deu meditate Deixa o dragão Batman, esse cara aqui Já estou preparado para matar os dragões Vou subir aqui com o Robirin Robirin Kenobi Ah, Danny vem para cá Caramba, mano Mas que... Estão sempre aumenta E se está eu pular Estão sempre aumenta , estou achando Vamos lá Estão sempre aumenta Espero que ele possa descer Não parece o Hum, vou mirar no espiritinho Cadê? Será que eu acerto ali daqui? Vamos ver Vai tomar O bom uso do crossbow, galera O bom uso do crossbow é de cima pra baixo O bom uso do arco é de baixo pra cima Quer dizer, não de baixo pra cima, né? Mas o bom uso do arco É pra atirar por cima do terreno Por cima do lugar que você tá Toma Pronto, acabou Matou Hum, vou vir aqui pegar meu Auto skill Dragon slayer Vai tomar, meu amigo Toma aí Metade da vida Vamos vir pra cá Beleza, temos os dois dragões onde a gente queria Que é bem ali Merda Ok Menos mal Jogou o ácido na gente, né babaca Não tem problema não Dá um porradão agora que você vai cair no chão, filha da puta Toma Tchau Toma Tchau Tchau O que é isso? Cara Fantasminha, toma Bangu Caralho, o nome do Fantasminha é Bangu, mano Bangu é a cidade que eu moro, Rio de Janeiro Meu Deus, não morreu, cara Ah, não Ah, ficou com a metade da vida só Ficou na merdinha Não, eu me recuso, galera Ficou na merda Ah Que merda, cara Bate nesse bicho, sei lá Pra gerar um MP, sei lá Meu Deus Que isso, cara Os dragões são imortais, galera Os dragões se recusam a ir embora Já acabou a era de vocês, dragões Beleza Finalizamos o dragão Vou ficar aqui, cara Não vou andar, não Não vou andar, não vou andar Não vou andar, não vou andar Caralho Caralho Tá, vamos tacar magia nele primeiro Toma Ai, ó o nome dele Ai, ó no jogo legal Vamos lá embaixo com o DN Porra, dá os bichos Opa, capinho inútil Obrigado Não consigo acertar ninguém, cara Olha isso Beleza, segura Tá certinho Se topar Cara, eu vou atrás dos inimigos aqui, galera Não silenciou Olha essa merda Vou curar os três O Abuna consegue subir aqui Vou subir aqui com o Abuna Ah, defendi É aquela ali que a gente tem que matar, galera A Fadinha Healer A Fadinha Healer Queira Com merliza A Fadinha Healer Já O Secaga O Em vamos lá se bufa cara o bicho se recusa a morrer galera não é mais minha responsabilidade não vamos finalizar ele com um ataque o lar 51 51 vou ter que caramba mano o que eu vou ter que fazer e gastar a magia e matamos o dragão o duvac dragombol Ficar aqui embaixo. Flaming Shot. Será que eu consigo provocar aquele bicho ali? Dá charme nele? Consegui. Vai ser obrigada a me ajudar agora. Ah, isso é um problema. Vamos ver aqui. E aí Ok, vamos lá. não eu me esqueci que a cura conta como físico nesse jogo aqui ai que droga e eu não posso usar a cura enquanto eu tiver com o buff de e o buff de coisa física né sacanagem mano e bate nessa fada com o nome russo aqui filho da mãe tá com o gelo em mim jogou seu gelo dá pra curar quem tá longe com o donalto tem que descer aqui é curei o máximo que eu pude vou bater vou bater mano esse esqueleto cavaleiro aqui não deixa andar duzentos boa deu crítico eu gosto assim mano gosto quando crita galera pronto você não volta à vida né fadinha você não é morta viva né desgraçado desgraçado ah 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 Cara, essa fada Dá muito dano O dano dela é insano, galera Como é que pode ter um dano Tão alto assim, cara? Do bar a gente vai matar ele O Bambu morreu de novo Tá, o cara aqui tá bufado Olha a merda O piratinha vai morrer, provavelmente Tirei Sem bons sacos A bancai, ó Beleza Vamos pra frente Opa Meu irmão Deixa o Danny em paz Esquece o Danny um pouco A bancai, ó A bancai, ó A bancai, ó E aí A bancai, ó Não acredito que se eu vier mais pra frente Devo ter como acertar o de lá de trás Não consigo Acerta essa daqui Ah, otário Vou reviver o Denny Melhor ter um personagem vivo Do que Do que ter menos personagens pra lutar a luta Do Bind Do Bind Eu sempre confundo o nome dessa habilidade Eu falo nu Do Bind 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 E aí 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 Easy, galera. Nós tivemos uns pequenos reveses durante a luta, mas... É isso. Agora faltam dois lugares. Meu Deus do céu. Midline Rift. E tem mais outros dois. Vamos lá. Não pode levar dez. Tem que levar oito aqui. Beleza. Tem um polvo. Cara, eu não vou levar Cornel, não. Vou levar a Valkyria. A Valkyria de fogo. Beleza. Oberyn fica. O Denys sai. Quem mais sai? Uma boa. Pronto. Vou levar esse pessoal aqui. Vai ser o pessoal que eu vou levar. Azeustan, Oberyn, Faesta. Vamos embora. Sem o Denny, porque o Denny é de gelo. Não vai dar dano nos inimigos. 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 Na real, não vou mexer não, vou ficar aqui Ficar parado pra receber o buff Vou ficar esperando ele chegar até aqui, cara Não vou ficar indo pra cima não Mandar os arqueiros na frente pra bater Ele me empurrou Mandar a Valkyria pra segurar o avanço dos caras Dois personagens que a gente tem que mandar viva Um healer e a Valkyria E a Valkyria que vai dar o dano em área aqui Vou voltar aqui com o Donato pra não apanhar A pulseta do mago não pegou nada Volta também Tem aqui Valkyria Bate Pronto, ganhei 48 de MP 48 de Ministério Público Um... 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 Tá, vamo lá Cara Vou pegar esse buff aqui Senão o inimigo pega da gente A gente nunca apanha, mano Vamo lá Não vou pegar nada não, na moral Vou pegar pra frente Finalmente o Meditate, galera Finalmente Será que dá pra vir pra cá e atacar em área? Meu Deus, não dá Petrificar Tentar petrificar esse bicho, cara Que isso, cara Não dá pra petrificar ninguém Vai tomar Porra, não consigo fazer nada Vim pra cá Beleza Finalizamos o maluco aqui Só pegar a carta de dano Vamo pegar de HP Trezentos 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 Na real, peraí Não dá pra vir pra cá, não Merda Tá bom Tá bom, vamo vir aqui A pedra Vou curar a menina Intimidante Eu me iso, otário A sede O dano dele é muito alto 306 Morreu Caramba Será que eu consigo parar Esse bicho no tempo Ou é só melhor pegar Ou é melhor só bater Bater na fadinha Não acaba Então the e vamos lá vamos bater a garcão verso Jedi aí aí sim e a vamos vir para esse lado aqui a gente pega dois books aqui e aí 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 e a para silenciar o desgraçado vou tentar silenciado boa e é raro funcionar esse negócio aí E aí E aí E aí E aí Tem que tomar muito cuidado Pra nossa personagem não morrer e perder todos os buffs A Sarah Tomar cuidado Senão a gente tá ferrado Nossa senhora Isso, dá cajadada, idiota Bacana a cajadada que você deu, hein Cortou na cajadada que você deu Matar esse bichinho Caraca, velho, olha a vida dela Não pode deixar morrer Se ela morrer, fodeu Pega crítico Caralho, mano A fantasia minha levantou Beleza, ele bateu na gente Menos mal Tá, vamos atacar Vamos fazer o seguinte Já bota pra dormir de volta Esse bicho aqui Ah, meu Deus do céu Ela não pula de volta não Vou fazer uma coisa aqui Vou tentar dominar a mente desse povo aqui Pra ele parar de dar porrada na gente Fracassou, beleza Fracassou, beleza Agora pareça que a gente tá apoiando A gente tá safe Beleza, o bicho perdeu os bans Mano, ignora ela O bicho quer ela, mano O bicho tá tacando tudo nela ali pra matar Tá puta Vou curar ela, mano Deixa eu vir até aqui Por mais que eu vá dar menos dano E aproximar dos inimigos Vai, Olivia Ela exorcisou Beleza, menos mal Tá tão ruim não Exorcismo não é tão ruim assim Então, faz pegar lá Beleza, tá mudando Matei Vem, vai, vai E aí E aí E aí E aí E aí Será que a gente dá um dano bom aqui 400 vamos lá silenciamos ele beleza Se a gente tivesse trazido o dragão a gente já teria matado o povo mas talvez não tivesse matado os inimigos Olha o povo Por isso que eu preferi trazer esse grupo aqui Meu Deus ele não esqueceu da menina não É aqua bubble até o fim E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Meu crítico deu cento e pouco de dano Que vergonha mano Vou ter que pular lá na água para bater no bicho Eu curo todo mundo vamos curar todo mundo vai Vamos vir aqui em cima Ah droga Vamos arrancar a armadura dele vai Eu crítico Aí sim hein Toma Ah mano O pirata é muito bom O pirata consegue tancar e ao mesmo tempo dar dano de distância com a pistolinha dele Ah O pirata é muito legal Viu? Ah 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 É isso Exorcistas por The Wing, galera. Adeus, povo. Adeus, povo. Chato. Não tem muito o que fazer aqui, não. Vamos só curar. Pronto, acabou. Pardis, mano. Isso aqui vai virar uma lança, hein, galera. O bom de grindar é que a gente ganha mais armas e a gente não precisa comprar elas pra craftar armas mais fortes. Essa é a vantagem de grindar. Seguinte. Por que a gente ficou... Ficou sem aqui. Ficou sem item de cura? Tá. Seguinte, galera. Eu acho que o tesouro fica em um dos dois aqui, né? Vamos vir aqui. Eita, porra! Isso é o mais fundo que a caverna vai? Ah, o comitê de boas-vindas chegou. Aquele que desafia o solo sagrado. Quem desafia o solo sagrado? O solo sagrado? O que é isso? Eu me sinto de cabeça pra baixo. Tem algo além daqui, não tem? Pode ser que sim. Saia, saia de uma vez. Que isso, mano? Saia, ou vamos tirar suas vidas como a pena por terem ultrapassado. É um espírito do Azeustan? É um truque não muito inteligente. Caraca, mano. Tá bom. Vamos ver aqui. Cheio de esqueletos, cheio de bichos. Cheio de bicho, filho da puta. Tá, vamos fazer o seguinte. Elemento deles é tudo água. Vamos lá, cadê o nosso dragão? Fera. Vamos lá. Eu vou aumentar a vida desse dragão, mano. Não, rampar tiara é melhor que a gente impede o inimigo de andar. O Bardice é melhor. Não, é ruim. Só com upgrade que fica bom. Tá, o pirata, o robininho vem junto. Vem você também. Vem a Sherry. E vem mais um healer. Cadê, 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 cadê? Ah, a verdinha, acho que é mais forte. E é o seguinte. Eu vou tirar a Saara. E vou colocar o Canopus. GG, mano. Vambora. Em solo sagrado. Derrote Rakan. Derrote Rakan. E aí, cadê. E aí, cadê, cadê. O que é isso? Os bichos atacam tudo antes da gente, mano Quatro fantasminhos vão atacar a gente Será que eu consigo petrificar um deles? Vou petrificar aqui Perfeito, mano Petrify é muito bom Vamos vir pra cá Lembrando, é uma batalha de chefe Se a gente derrotar o Hakran Hakann, acaba, né? Vou pular nessa água, não Você que se foda Eu pulo, vamos pular, vai Água não, né? Vamos bater Risk management Ué, não andou, não? Beleza Cara Vamos entrar na água, vamos bater Eu não acredito nisso, mano Poison Rain, maldita Poison Rain pegou a gente de jeito aqui Não vou petrificar, não Vou matar Pelo menos um polvo tem que morrer, galera Cura todo mundo Aí sim, hein Vamos lá A CIDADE NO BRASIL esse povo tem que morrer cara não dá não não dá para esse bicho ficar aqui vivo não oi Caramba, ainda bem, hein Vou fazer o seguinte Vou começar a usar meu mago pra dar dano em área Acho que seria uma ideia boa Vamos fazer isso Não vou nem atacar os inimigos ali O da mãe jogou pedra Vamos petrificar de novo É o que a gente vai fazer aqui, galera É o que a gente vai fazer aqui Cara Eu vou mover a maguinha, na moral Tomara que ela não morra Boa, curou todo mundo É o seguinte, cara Vamos pra frente É o que a gente vai fazer aqui o homem para frente eu não acredito nisso cara não vou conseguir acertar todo mundo não sacanagem esse jogo mano eu vou acertar os dois ali mas tá dando em área aqui mano e começar a fazer o choque está lá nos inimigos e pronto lá em cima a cadene vou jogar na água esqueleto derrubar em não foi não foi o pai você tá de sacanagem de boca novos beleza sobe aqui com pirata e os inimigos não conseguem andar não tem caminho para eles darem um passo pelo pela beirada ali a sacaninha e oi 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 e aí 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 eu consigo fazer cair raio ali não consigo cara eu não quero bater no canopos não mano tadinho cara vou bater vai eu vou bater eu consigo curar ele eu consigo dando para matar os bichos no próximo turno E aí eu procuro a e aí e aí antes strike Beleza Temos o dano que deu pra dar aqui Vou pegar esse bônus de dano aqui com o Canopus Puro Canopus, orelha Por favor, orelha Aê Cara, o que eu faço aqui, mano Eu acho que eu vou petrificar Esse inimigo aqui Pronto Quanto menos bicho, melhor Podem conjurar seus feitiços aí E o Donald vai curar geral Bora lá Como é que o Donald é foda Pronto Conjura aí Otário De novo esse Risk Management Vai dar dano em mim O senhor deu muito dano Tá, vamos lá Acerta os três aqui Tá foda, mano Pega a carta de lealdade O personagem já é leal Vamos curar o Donald Seguinte, cara Não tem pra onde ir Não tem pra cá Beleza, dei dano no boss Conseguimos dar dano no boss Tá, vamos lá Tá, vamos lá Flaming alguma coisa Lumber Darkweight Tá, vamos bater normal Vai Nossa, não dá dano Olha que merda Vou acertar o bicho lá atrás Arqueira é tão roubado, mano A gente moveu ela pra cima do lugar Ela vai ficar aqui pra sempre Ela vai ficar aqui pra sempre agora Tá, vamos lá Ele não toma dano físico Aparentemente Beleza Caralho Vamos recuar Pra gente não apanhar Vamos bater aqui com o Robert Erasmus Erasmus O nome do esqueleto O fantasminha O nome de bêbado O nome de velho Boa, Meditate Maravilha 188 Boa, Olivia Cara, Olivia é muito forte, galera Tá, vamos ver aqui Vamos finalizar esse polvo aqui Pra ele não dar mais trabalho, né, gente Bicho chato do caralho Morre A gente trouxe o Dragun pra isso, né Seria burrice não utilizar Nossa Tá, vamos vir aqui E... Bater no... Não, vou tacar Vou dar um tirão de flecha aqui, mano Pronto Menos um esqueletinho Beleza Por aqui Vem pra cá Senhora Irmão Vai, fantasminha Filha da puta Ai, o polvo saiu Não Não Não, cara Essa habilidade é muito roubada Petrifica Pronto, se fudeu Vamos lá Lenar Tá com trovãozão aqui Beleza Acertamos os dois Porra, o polvo ferrou a gente ali, mano Acabou veneno nos bonequinhos Caramba Caramba, esqueleto A gente conseguiu anular os esqueletinhos Mas eles ficam chupando nossa vida agora Meu Deus Um de dano Um de dano Cinco Cara, não dou dano, velho Vou derrubar o esqueleto Um fantasminha Caralho A... A Aricella não dá dano É da mãe Hum, vamos vir aqui 180 Essa aqui dá dano Beleza Dá pouco dano Mas dá Agora esse chefe não apanha mais Uhum Vamos vir aqui Ó a berinquedora Ah Matamos A dor Dor sem fim Para aqueles que Profanam o solo sagrado Morreu Será que essa era a maldição Que pegou no nosso pirata aqui? Não se preocupe Eu vou levá-lo à verdade Azeustan Azeustan? Vem comigo, garoto Eu vou te mostrar O que esse fantasma Pensou estar protegendo Sei lá Estava protegendo Nossa, o pirata fala De um jeito muito bizarro Eu não consigo entender Sem as giras deles Aê, mano Chegamos no tesouro Esse é o solo sagrado Bom, mais morto Do que Qualquer coisa Mais um Fim da linha Do que qualquer coisa Vê esse baú com moedas Pegue-o Melhor do que Voltar pra casa De mãos vazias Esse é o tesouro? Isso é o tesouro? Estávamos procurando Não é o que você imaginava, né? Verdade seja dita Esse baú é mais do que Um túmulo Do que Qualquer coisa Como uma lápide Sim Aqui é um lugar Para onde as almas Dos piratas Que morrem no mar Vem descansar Ninguém lamenta por eles Então eles vagam Até que encontram Seu caminho pra cá O cemitério dos piratas E as espadas Presas no chão Em volta dele Deixadas aqui Por piratas Para provar Que eles viveram Uma vida de um pirata Não é gloriosa A morte também não é Alguns conseguem Chegar em terra firme Se casam Criam uma família Mas a maioria Não vive nem metade disso Depois que seu primeiro capitão E sua última tripulação Se vão Não tem ninguém Pra lembrar de você É por isso que eles deixam As espadas deles aqui Uma lápide sem nome Se você não consegue Deixar uma marca Em nenhum outro lugar Você deixa ela aqui Caramba mano Então é um solo sagrado Com um tesouro Que vale a pena proteger Ou um penhasco desolado Com lixo Dependendo de como Você olha pra ele Foi por isso que você veio Para pagar seus Para prestar homenagens Você acha que meu coração É tão quente É tão quente assim Eu pensei que você tivesse vindo Todo esse caminho Para mostrar a verdadeira natureza Do tesouro Ah Houve uma época Houve uma época Houve uma época Que eu perdi A visão do que tinha à frente Quando minha filha morreu Eu não pude mais batalhar Então eu vim aqui Talvez eu estava ansioso Para me juntar Aos piratas Que deixaram essas espadas As correntezas aqui São traiçoeiras Tire seus olhos do mar Por um momento E elas vão te arrastar Para baixo Do momento em que eu entrei na caverna E não parei para descansar Ou pensar Eu só continuei andando Mais fundo e fundo Eu sabia que esse lugar Era assim que eu pisei nele Eu fiquei aqui um pouco E depois eu voltei Do mesmo jeito que eu vim Você só deu a volta Eu vi Eu fiz Sim Sim Esse aqui é um lugar Para aqueles que buscam Uma A distância total Que? Ele abandonou Eu abandonei meu navio Naquele dia Por que? Porque eu não tenho mais Nada para fazer com ele Eu não queria navegar Por aí Como os que morreram aqui Ou começar uma nova vida também Pirata 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 Aterrorizante Eu fui um covarde Que não pôde colocar Que não pôde superar A morte da filha Mas tem algo Que precisa ser feito Obrigado por me lembrar Disso, Danny Obrigado pela sua ajuda Desculpe Não há mais nada Para você levar Para casa Do que essa pilha De moedas Com sorte Algumas delas Vão ser velhas O suficiente Para ter um pouco De valor Ou não tem mais valor É, algumas moedas Devem estar tão antigas Que não tem valor Vamos levar Foda-se Seria um desperdício Deixar esse dinheiro aqui Mesmo que seja pouco Vai ajudar Cada pouquinho ajuda Eu peço perdão A todos que descansam Mas eu vou levar Boa escolha Foi por isso que você Veio o final de contas GG, mano Vamos levar esse tesouro Vamos voltar Vamos voltar No próximo vídeo No próximo vídeo A gente volta A gente volta com mais Tactics Ogre Eu vou estar fazendo Into the Darkness No próximo vídeo Não vou embora daqui Sem terminar isso aqui E aí a gente vai lá Para fora Do The Pirates Graveyard Beleza? Ou eu faço em off Mesmo Se for só uma lutinha Simples aqui Galera Eu vou fazer em off Beleza? Obrigado por terem assistido Falou! Obrigado por terem assistido